Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma pergunta sobre direito de alocações, se assim podemos dizer, sobre a lei do inquilinato. Sou o professor Carlos Eduardo e vamos lá, pergunta, o tema, se a gente pode dizer assim, de hoje. A pergunta, antes de eu colocar aqui na tela para vocês, mais ou menos é assim. Então, quem é o responsável pelo pagamento de taxas ou impostos sobre o imóvel locado? Se eu te perguntar isso, o que você primeiramente iria me responder? Ah, o locatário. O locatário tem que pagar os impostos, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o seguro, não é verdade? Cuidado, tá? Isso é uma pegadinha, se fosse uma prova, poderia dizer que seria uma boa pegadinha. O que já acontece? Regra geral, gente, pagamento, por exemplo, de condomínio, de PTU, quem tem regra geral? Quem tem que fazer é o proprietário. Tanto que se não houver o pagamento, não interessa a forma como seja, quem é acionado? É o proprietário, né? Regra geral, o locador. Então, a regra geral, gente, quem tem que pagar é o proprietário. No contrato de locação, o que ele faz? A verdade é que ele joga, ele pega esses encargos e os repassa para o locatário. Não estou falando aqui do artigo 22 e 23 da lei do inquilinato, tá? Sobre direitos e deveres, sobre despesas ordinárias e extraordinárias. Não é isso do que eu estou falando, tá? A gente ainda vai ter um tópico bastante próprio sobre benfeitorias, tá? E sobre essa parte. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, mas condomínio, PTU, seguro, essas medidas o locador repassa ao locatário para pagamento. Por isso, é muito importante no contrato de locação isso estar muito bem escrito, muito bem amarrado, tá? Com uma cláusula bem clara quanto ao pagamento dessas taxas, tá? De responsabilidade do inquilino pela luz, pela água, gás, seguro, IPTU, condomínio, sobre todas as despesas em cargos com servência ao imóvel. Então, é bem importante isso estar discriminado para que não haja nenhum tipo de problema. Mais uma vez eu falo, não estou falando do artigo 22 e 23 da lei do inquilinato, tá? A gente vai ver um tópico bem próprio. Então, tem de haver o que eu digo, essa previsão expressa do que o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel. Se você parar para pensar, eu não sei se você já chegou a fazer esse exercício, né? Na realidade, se você fosse, o locatário deveria apenas pagar o aluguel, né? O aluguel de uso daquele espaço. É isso que ele tem que pagar. Mas o locatário, o locador, o que ele faz? Repassa, óbvio, evidente, né? As despesas para... Não está usando o imóvel, então você vai pagar tudo como se dono fosse. Tá bom? Mas saiba, tecnicamente, que a despesa é do locador. Ele as repassa por previsão expressa em contrato ao locatário. Essa é a técnica jurídica, tá bom? Isso que você tem que ter em mente. Não é só falar, não, é o locatário. Não, não é a resposta técnica correta. Tem que falar, não, a despesa... Condomínio. A despesa é do locador, do proprietário. Tanto é que se o locatário não pagar, quem é acionado judicialmente? O locador. Não é verdade? E é de regra o proprietário. Se eu não pagar o IPTU, quem é mais acionado? São obrigações, próprio terreno. Principalmente essas que nós estamos falando. Então, essas despesas que o locador repassa ao locatário tendem a estar expressamente em contrato. É quando ele, entre aspas, cede, transfere, tá? Esse seu direito de pagar, né? Seu dever, né? Ele é dizendo, de pagar ao locatário. Tá bom? Então, essa é a resposta técnica correta. Tá beleza, gente? Então, fiquem de olho nisso aqui. Mas uma coisa importante. O locatário tem o direito de exigir o recibo de quitação discriminado. Onde se indica expressamente o que e o quanto está sendo pago. Claro, por isso que você tem que emitir pelo menos as imobiliárias ou pelo menos um recibo discriminativo no que você está pagando. Não é um pagamento complexivo. O que é um pagamento complexivo? Aquele que não é, ó. Você vai pagar hoje 3 mil reais. Não, tem que estar escrito, olha. Você vai pagar 1.500 de aluguel, 1.200 de condomínio, não sei quanto de IPTU, tanto de seguro. Assim, assim, assim. Tá bom? É isso que tem. que acontecer. Tá legal, gente? Então, você é locatário, exija sempre isso. E voa além, tá? Você é locatário, vou dar uma dica aí pra você. Peça. Não acredite muito na sua imobiliária ou nas pessoas, de uma maneira geral, com os valores que chegam pra você. Vá atrás. Se você ver no boleto lá, vir no boleto, dá um valor R$198,10 pra você pagar o boleto. Peça a inscrição imobiliária daquele imóvel. Tire uma certidão, vai na prefeitura, consiga a inscrição imobiliária, verifique se aquele valor é o valor correto. Peça o condomínio, né? Porque normalmente você manda por boleto, né? Ah, valor lá. R$750,00 de condomínio. Beleza, mas... Quando você recebe o boleto do condomínio, ele é discriminado. Ó, o valor do condomínio, R$400,00. Fundo de reserva, tanto. Obras, não sei o quê, tanto. E tem despesas ali que podem ser do locador. Tá? E que o locatário tá pagando até sem saber. Então, você, locatário, exige o boleto discriminado e verifique esse valor. Porque, às vezes, acabou uma obra, uma taxa extra, e as imobiliárias continuam cobrando a mais de você. Tá bom? Então, verifique. Peça o boleto discriminado. Peça a inscrição imobiliária. Ah, fez o seguro. Ah, o locador fez o seguro do imóvel. E tá lá, vem o valor no seu boleto. Né? Duas, três vezes de R$80,00, não sei quanto. Peça a pólice. Veja, é seu direito. Tá? Pra que você não esteja sendo cobrado indevidamente. Tá bom? Então, fica aí a dica. Vá atrás, exija o que seja seu direito. Se você deixar pra lá, você pode estar sendo prejudicado. Tá bom? E eu fui prejudicado. O que eu faço? Você vai, vai fazer uma notificação, seja pro locador, seja pra imobiliária, de quem te cobrou indevidamente. Lembra o caso que eu falei aqui do... O caso de IPTU? Que o imóvel isento de IPTU, uma imobiliária X, tava cobrando IPTU dessa pessoa. Dois anos. E ela lá, pagando por mês. Quer dizer, eu falei pra ela, olha. Realmente. E olha, eu descobri como. Quando eu peguei a inscrição imobiliária, vi que tava isento, fiz o boleto. Ela, com uma boa fé, ela falou assim, não, doutor, mas o senhor esqueceu do IPTU. Eu falei, não, não esqueci não. Ele é isento. Não há cobrança de IPTU. Ela não é. Mas eu tô há um ano e meio, quase dois anos, pagando o IPTU desse imóvel. Então, verificar, realmente, ela tava isenta. Aí eu falei, você tem que fazer, faça uma notificação, cobrando, informando, verificando essa isenção, confirmando, provando a isenção, e pedindo a devolução, juros de atualização monetária, de todos os valores, a imobiliária, e dá um prazo pra ela te pagar. Não pagou, você pega aquilo ali, só não é justiça, mas dando moral e IPTU são dações. Tá? Esse é o procedimento, mais ou menos, a ser adotado. Tá bom, meus amigos? Então, mais ou menos é isso. Deixa aqui o seu like, curta, compartilhe, e estamos à disposição de vocês. Bons estudos, um forte abraço. E até a próxima.